Olá pessoas, bem, nesse vídeo eu estou desenhando algumas pessoas que comentaram no meu post Como o... como é que se chama? Como o El Cartoon e o AnimazingToon Então, obrigado pros dois, né, por ter comentado Daí agora eu estou fazendo esse vídeo E aí no fundo vai estar aparecendo um... Como é que se chama? Ah, só sei que é só eu pintando, só que em velocidade maior Mas bem, tipo, por exemplo, eu não sei Só fica aí com o vídeo, né, e eu espero que vocês gostem Ó, ó que bonito os tracinhos Os tracinhos tudo rabiscados, tá uma bosta, hein Lembrando que depois, no final, quando acabar essa speed art Eu... eu vou mostrar pra vocês os resultados finais Detalhadamente Não detalhadamente, mas de um jeito normal, pelo menos Não rapidão, como tá aí Mas bem, você já deixou o like? Ah, você já deixou o like, se inscreveu e ativou a notificação? Não! Vai ir pro infer! Tô brincando Mas bro, se inscreve no canal, hein Se inscreve no canal e dá like nesse vídeo e ativa as notificações Porque se tu dá like, o YouTube vai entender que esse vídeo tá muito top E se você se inscrever, você vai estar ajudando o meu conteúdo E se ativar as notificações, tu nunca vai perder um vídeo novo que eu postar nesse canal Mas, é isso Tá? Tamo quase no final Bem Já vou mostrar daqui a pouco Agora Bem, eu espero que vocês tenham gostado O Anime Asington tenha gostado E o Cartoon também E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até mais!